Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson da disciplina de educação física e eu quero te convidar a vir comigo conhecer um pouquinho os elementos do esporte, tá? Vamos ver? Então o nosso objetivo é compreender os valores do esporte e identificar os diferentes tipos de esporte, suas características e uma classificação, uma divisão que a gente faz, né? Porque existem vários esportes, então a gente tenta agrupá-los aí, dividi-los conforme alguma das suas características. Mas e aí, vamos refletir um pouquinho para começar a nossa conversa? Você conhece esses esportes aqui ó, que estão nas imagens? Você pratica algum esporte? Qual modalidade que é a que você pratica, a que você gosta de fazer, né? Que valores eles agregam às pessoas? Que valores a gente aprende no esporte, além de jogar o próprio esporte? Será que a gente aprende algo mais do que só o esporte praticando essa modalidade? E aí você sabe dizer, como que a gente pode classificar os esportes? Como que a gente pode dividi-los? Vamos tentar entender isso aí durante aqui a nossa conversa, durante essa nossa, esse nosso papo? Então vamos começar com uma curiosidade. Olha só, você sabia que o esporte tem o poder de trabalhar o cérebro humano em diversas áreas que muito raramente são acessadas pelas tarefas do seu dia a dia? Durante a prática esportiva, olha só, o indivíduo é exposto a uma variedade de desafios a enfrentar, tais como esforço, superação, meta, ganhar ou perder. Os valores esportivos estão diretamente ligados à exposição constante do indivíduo ao enfrentamento desses desafios. Então o esporte estará te colocando sempre pra vencer um desafio, ele estará sempre te desafiando ou pra você conseguir a tua melhor marca, pra você superar uma meta ou pra você superar um adversário melhor, tecnicamente talvez superior a você. Então o esporte está sempre nos colocando um desafio a ser vencido. E com essa característica de nós como esportistas, praticantes, jogadores, de estarmos sempre encarando esses desafios, isso vai nos preparando para a vida, isso vai nos ensinando algo chamado coragem. Então a gente não tem coragem de encarar desafios. Quem pratica esporte acaba se tornando muito corajoso, tá? Pronto para encarar os desafios da vida. Essa aqui é a ideia, gente, vê que legal, né? Outra coisa muito importante no esporte, ó, o esporte transmite ética, jogo limpo e honestidade. Um atleta, um praticante de esporte que não joga com ética, com jogo limpo e honestidade, não é um bom esportista, tá? Talvez precise procurar outra coisa pra fazer, porque o esporte não é isso. No esporte a gente atua, a gente joga com ética, com respeito ao adversário, aos colegas de time, dentro das regras, no jogo limpo e sempre com honestidade. Olha só, essa tríade que orienta o esporte de uma forma geral é um conjunto de regras e preceitos que orientam, disciplinam o comportamento humano, a moral do indivíduo em sociedade, o respeito às regras do jogo, sem trapaças e indica lisura dos comportamentos de cada um, tá? Então se você quer praticar esporte, você fica sabendo que você vai ter que atuar com ética, dentro das regras e com honestidade, ok? Outros valores aí envolvidos no esporte. Primeiro, o compromisso. Com a prática de um esporte, a pessoa adquire um compromisso consigo mesmo e com os outros. Aprende a respeitar uma série de regras e limites, a respeitar o seu adversário e a cumprir horários. Então, pra praticar esporte, você tem que ter compromisso. Compromisso com o teu time, compromisso com o teu treinador, compromisso com o horário do treino, compromisso com o horário das partidas dos jogos, tá? É preciso ter compromisso. É preciso esforço, por quê? Todos os esportes envolvem esforço. O sucesso não vem por acaso, mas por trás de cada triunfo há muito esforço e dedicação, muito treinamento e aprendizado. Muito, mas muito mesmo, gente. Muito esforço, muito treinamento e muito aprendizado. Na verdade, no esporte, a gente tá sempre treinando e sempre aprendendo, tá? Além do esforço, a gente também desenvolve a perseverança, outro valor que a gente encontra no esporte. Com grande esforço e entusiasmo, o sucesso é alcançado. Às vezes, ele chega antes ou depois, mas com perseverança o triunfo chega. Ou seja, talvez você não vença a primeira vez, você não vença a segunda nem a terceira, mas você tem que perseverar, continuar treinando, continuar se esforçando com compromisso, com perseverança para chegar no sucesso. E por fim, o respeito. Respeite-se e respeite seu adversário. Respeite o treinador, respeite os companheiros da sua equipe. No esporte, respeito e tolerância são indispensáveis, tá? O esporte, ele é respeito e tolerância, certo? Então, esses são os valores que nós temos presentes aí no esporte, tá? E que como esportistas, a gente acaba desenvolvendo na nossa vida. Além disso, existe uma classificação dos esportes. Olha só, os tipos de esporte diferenciam-se de acordo com a forma na qual é desenvolvida a competição e o objetivo do jogo. Os esportes, então, eles podem ser classificados como, né? Essa aqui é uma classificação que a gente usa aqui na nossa disciplina de educação física, tá? Então, a gente tem os esportes de invasão, esportes de rede e parede, esportes de campo e taco, esportes de combate, esportes de marca, esportes de precisão, esportes técnico-combinatórios. E agora eu vou dar um tempinho aqui, que eu quero que vocês copiem essa lista que está aqui no quadro da divisão de esportes, porque a gente vai precisar dela depois, tá bom? Tempo pra vocês, então. Tchau, tchau. 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 E aí, vamos conhecer um pouquinho então, cada um, algumas características de cada uma dessas divisões? Então, você deixa a sua lista aí e conforme eu for falando aqui, você pode ir fazendo algumas anotações para cada um desses esportes, tá bom? Então, vamos começar falando dos esportes de invasão. Olha só, possuem como objetivo o ataque ao campo adversário e a conquista de sua meta. Ou seja, para que eu marque pontos, eu tenho que invadir, atacar o campo do adversário e lá no final desse campo do adversário acertar um alvo. É isso que vai me fazer marcar pontos. Os exemplos são o futebol, o basquete, o handball, o rugby, o polo aquático. Então, esses esportes, muitos dos esportes que nós praticamos na escola são esportes de invasão, tá? A principal característica é essa, invadir o campo do adversário. Outra característica muito também presente, né, ou dos esportes de invasão, é que todos eles são esportes coletivos. Então, esportes de invasão são esportes coletivos, onde eu preciso invadir o campo do adversário e acertar um alvo lá no final dele, ok? Esportes de campo e taco. Nesse tipo de esporte, a estratégia é rebater a bola com um taco o mais longe possível para acertar um alvo. Ou, às vezes, só jogá-la longe, tá? Exemplos, o beisebol e o cricket. Ou seja, é aquele esporte onde a bola é lançada e ela precisa ser rebatida para que daí a equipe possa alcançar os pontos, tá? Então, a primeira tarefa é rebater a bola para depois alcançar os pontos, né? Tem um jogo que acredito que muitos de vocês gostam de brincar, o famoso jogo de bet, né? O jogo de bet não é um esporte, mas ele tem essa característica dos esportes de campo e taco, tá? Esportes de rede e parede. São as modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária. Sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede. Então, nesses esportes, né, duas características principais. Ou a gente vai ter uma parede onde essa bolinha vai rebater, ou a gente tem uma rede dividindo a quadra em dois campos, certo? Ficando os adversários um para cada lado desse campo. Exemplos do esporte com rede divisória, né, com a rede no meio. O vôleibol, o vôlei de praia, o tênis, o badminton, o paddle, a peteca, são esportes de rede. Exemplos de esportes com parede, a pelota básica, o racquetbol e o squash. Que eu tenho que bater na bolinha, ela bate na parede, volta, o meu adversário tem que rebater de novo. Se ele não conseguir rebater, vai ser ponto meu, tá? Já nesses de rede, eu tenho que lançar a bola por cima da rede. Se o adversário não conseguir devolver ela para mim por cima da rede, também é ponto meu, né? Então, eu marco pontos quando eu consigo derrubar a bola na quadra do adversário. Esportes de combate, né, o nome aqui já explica tudo, né, são as lutas. Esses esportes têm como objetivo central vencer o oponente através de toques, desequilíbrios e mobilizações, né? Então, aqui como esportes de combate, a gente pode colocar aí todos os exemplos de lutas que vocês conhecem, né? Além da esgrima, do boxe, do taekwondo, do judô, né, do jiu-jitsu, do karatê. Então, tudo isso são esportes de combate. Esportes de marca. Esse talvez o nome fique um pouquinho diferente, mas olha só. São os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices. Esses índices que são as marcas, tá? Entendeu? Que podem ser mensurados com metros, segundos, quilos. Exemplo, as provas do atletismo, do ciclismo, do levantamento de peso, da natação. Por exemplo, numa corrida do atletismo, quem vence? Ah, professor, é o que chega primeiro. Tá, mas o que chega primeiro é o que faz mais rápido. Então, ele consegue o menor tempo. Então, a marca que ele registra é uma marca de tempo, certo? Essa marca de tempo é que vai classificar ele. Então, por isso esportes de marca. Como nos arremessos. Eu arremesso o dardo, por exemplo, quem vai vencer a competição? Aquele que lançar mais longe. Então, eu estabeleço uma marca de metros. No salto em altura, quem vai vencer a competição? Quem saltar mais alto. Então, eu estabeleço uma marca de metros que eu consigo saltar. De altura que eu consigo saltar. Então, essa que é a marca. Aquele índice que eu estabeleço dentro da prova. Certo? A gente tem os esportes de precisão. Tem como objetivo atingir ou se aproximar de um alvo fixo ou móvel. Exemplos. O tiro com arco, que é o arco e flecha. Onde que eu tenho que acertar? No alvo. Certo? Quem conseguir acertar mais no centro do alvo, vai marcar mais pontos. Então, eu tenho que atirar com precisão. A precisão está em eu acertar bem na mosca. Bem no centro do alvo. Certo? O boliche, a precisão está onde? Derrubar todos os pinos. Por isso, esportes de precisão. O curling, o golfe, a bocha ou bocha. Que talvez muitos de vocês conheçam. Que eu tenha que lançar as bochas o mais perto do balinho possível. Então, aquilo ali também é um esporte de precisão. E os esportes técnico combinatórios. São aqueles em que atletas cumprem uma rotina de movimentos. E são avaliados por uma banca de juízes. Exemplos, a ginástica artística, a ginástica rítmica, os saltos ornamentais e o surf. Aqui nos esportes técnico combinatórios, nós temos aquelas apresentações que a gente assiste. Por exemplo, na ginástica artística. Então, a atleta vai lá e executa o salto sobre a mesa. Daí, ela recebe uma nota pelo salto que ela apresentou. Por isso, técnico combinatórios. Porque ela tem que combinar técnica na execução do salto. Então, o salto que for mais técnico, que for executado com uma técnica mais difícil, mais refinada. E for realizado da melhor maneira possível. Esse salto vai ganhar uma nota maior e ela vai vencer por conta daquela nota. Então, nos esportes técnico combinatórios, são aqueles esportes que o atleta realiza apresentações. Ele é avaliado nessas apresentações. É feito uma avaliação técnica da execução dos movimentos. E ele recebe uma nota. Esses são os esportes técnico combinatórios. Ok? Entendido, então, toda a nossa classificação dos esportes, vamos para uma atividade. Convide um colega da turma e realize o jogo no link abaixo. E vamos tentar os seus conhecimentos sobre a classificação dos esportes. Então, está aqui o link para vocês copiarem e depois jogarem. Tempinho para vocês e a gente já volta. Tempinho para vocês. 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 perseverança ao respeito, né? Tudo isso são valores que a gente cultiva quando praticamos esportes, quando treinamos dentro das modalidades esportivas. E nós aprendemos também a classificação das modalidades esportivas, né? Cada esporte, os esportes têm às vezes características comuns e eles podem ser classificados de acordo com essas características. Então, como é que ficaram, né? Como que fica essa divisão, essa classificação? Nós temos os esportes de invasão, os esportes de rede e parede, os esportes de campo e taco, de combate, de marca, de precisão e os técnicos combinatórios, ok? Muito bem, então, pessoal, nós ficamos por aqui. Um abraço para vocês, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri